Música Estamos chegando, aumenta o som, a hora boa, a hora, por que? Balança Leste de Minas, balança região Nordeste, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Bucuri, Vale do Jequitonha, região da Zona da Mata Mineira, está no ar o programa que é líder de audiência na hora do almoço, por sua causa estamos aqui para trazer até você os principais fatos que marcaram a noite da última quinta-feira e o que aconteceu, o que está acontecendo hoje, sexta-feira, dia 15 de março de 2024, o nosso departamento de jornalismo, atento, super antenado, buscando as primeiras informações, as principais informações para a gente falar hoje, aqui no Balanço Geral, que está carregado, cheio, o balaio está cheio de notícias, vamos juntos! Nicomedes Felício está em casa assistindo o Balanço Geral, Nicomedes Felício está de folga, apresentei ontem, apresento hoje, apresentarei na segunda-feira, amanhã não, amanhã é sábado, amanhã é o Shabbat, apresentarei na segunda-feira e também na terça-feira, o Nicomedes Felício volta na quarta-feira, dia 20 de março, Nicomedes está descansando em seus aposentos reais no bairro Cidade Nova. Obrigado, Nicomedes, um abraço para você, um abraço para toda a sua família, Deus te abençoe. Balanço Geral hoje, sexta-feira, 15 de março, e o Balanço Geral já está no ar, você vê imagens comigo, imagens comigo ao vivo, da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro Cardo, mostrando a região do bairro Cardo, a região ali da Sucareira, entre o São Pedro, onde mora o seu Nilção, a Dona Maurília e o Gabigol, e entre os bairros Santos Dumont 2 ali, Santos Dumont 1, Santos Dumont 2, o bairro Cardo, você vê também o perímetro urbano da BR-259, em Governador Valadares, lá na frente, né, lá em cima, a 259, onde está passando aquela carreta, aqui embaixo é a rua Israel Pinheiro, em Governador, já falei, Gabigol, o senhor mora no bairro São Pedro, o bairro do senhor, o bairro onde mora você, o seu pai, o seu Nilson, a Dona Chiquita, Dona Maurília, onde você mora no bairro São Pedro, eu sei onde você mora, Gabigol, tá bom? Olha só, tem também imagens ao vivo da câmera, que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, no alto da Vila Rica, mostrando a BR-116, e ao fundo, a imponente Ibituruna, trânsito, o trânsito parece que segue normalmente nos dois sentidos, mas mais tarde, será que vai agarrar? Será que vai agarrar? Segundo o Felipe Bebiano, que mora do lado de lá, segundo ele, provavelmente sim. Temperatura pode chegar aos 36 graus, né? Máxima de 36 graus até o fim do dia, umidade relativa do ar variando entre 53% e 98%. Vem comigo, porque tem informação no ar. Aqui, rapidinho, pega o seu celular, de adicione o WhatsApp da TV Leste, aparece para você aí, ó, 991 11 14 43, 991 11 14 43, hoje é sexta-feira, mande a sua mensagem, escreva qual cidade você é, qual bairro que você mora, o seu nome, que eu vou ler aqui nos intervalos de um bloco para o outro, a sua cidade, o seu bairro e o seu nome, você que está prestigiando com a sua audiência. Obrigado desde já pela sua querida audiência, a este programa que é líder de audiência, o Balanço Geral.